Rondi JCK3, é o brabo da putzaria Zé Didi do baile, quero que bota na chata hoje só um pouquinho Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca, na sequência do machuca Machuca, 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 machuca Me taca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me taca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me taca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me taca peruca, seu filho da puta Majuca, majuca, majuca Majuca, majuca, majuca Majuca, majuca, majuca Majuca, majuca, majuca Eu lembro o DJ e ele me deixou carada Vem me comer de força Porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de força Porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de força Porque eu sou safada Vai DJ, não para Vem me comer de força Porque eu sou safada DJ não para, DJ não para, vem me pôr de força porque eu sou safada Vem me pôr de força porque eu sou safada Vem me pôr de força porque eu sou safada Vem me pôr de força porque eu sou safada Vem me pôr de força porque eu sou safada Cê sabe o que o irmão está balando e safadona